Espadada comeu, botucou até canto, gente. Isso foi. Os botes, eu tava brincando, mas eu vi que era player, o negócio ficou mais sério. Ok, vamos encontrar alguém, mas quem é que seja, não será uma luta verdadeira. Tentei puxar, mas é ruim de ir para um lado, ele tem que puxar para um lado e pular para o outro. É ruim. O batal começou! Um mordigo. Essa isla flutuosa que vamos para é estranha, mas é realmente sólida. Eu testei-o mesmo. Tá, um mordigo agora. Vou descer aqui, ó. TIEM DEADMENT! Pavando o mundo dele. TIEM DEADMENT, elimine seu inimigo. Três. TIEM DEADO. TIEM DEADO. TIEM DEADO. TIEM DEADO. Terminado. 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 Mata! Boa! Caralho, que foi isso? Caralho, eu achei 200 vendas que eu não quero. Caralho, eu achei 200 vendas. Caralho, eu achei 200 vendas. Caralho, faltava um tiro só. Caralho, faltava um tiro pra matar. Caralho, eu achei 200 vendas. Caralho, eu achei 200 vendas. Cominado! Juhu! Por que eu tenho algo? O nome dele? Pavano? Available to fight. All systems go, looking for the matchup. We got a match. We got a match. Estou com um ping gigantesco, né? Ah, vou levar o bagulho para lá e pegar um. Get ready for a deep experience, kids. I'm dropping you at the Schwartzwalder Mine. Level 9 is 1-200 feet below the surface. Time to fight. Five, four, three, two, one. Payload. Deliver the payload to your gate. A payload is ready for delivery. I'm gonna lose. I'm losing my power. Vamos lá. 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 Vamos lá.